Aonde? Ah, de cima, mano. De cima. Não tinha que ficar em cima. Matei essa praga, velho. Ah, morri pra outra. Rebenta ele aí, rebenta ele aí, mano. Aí, boa. Boa, boa. Atira em cima dele, atira em cima dele. 15 segundos, olha aí. Vou até bolar um dos do Pidol, que vai vinhensinho agora. Do tamanho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Aniquilador, Lula. Até aniquilador. Isso que eu falo. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá ficando bom. A gente bola um back, bola um back. Bem rapidinho. Vixe, essa paixão. Mano. Não, não. Não, não. Não, não. Tava fora. Tem o cara de de lado. A airdrop está chegando. A airdrop está chegando. Engageando zombis. Nossa, me deu dano Vou dar uma volta Vou dar uma volta por aí pra avisar a jogada Meu carro está silenciado, olha, turma Vai nem barulho Mais Ai, que saudade do boss De quando nós estávamos lá nas broderais Engageando os inimigos Enfim Você lembra quando você quis mamar o cara do cara do cara do cara do cara do cara? Eu não lembro disso não, mano Nunca fiz isso, nunca quis isso Ah, eu lembro Ah, não sei de nada não Agora o Game Over queria mamar os caras aí Não sei se não tem Não é o latrão então Não é o latrão Faz esqueção então Não Esqueci, velho Você não tem tempo de contato não Ah, deixa eu tirar um X1 com o Bolt Se não tiveram A airdropa está chegando Se não for fazer meu papel, vou voltar a bote Se não for fazer meu papel, vou voltar a bote Se não for o player eu vou Se não for o player eu vou Se foda Ninguém manda você ir aí Mano cu Vou levar os 4 Eu já te ajudei Ah, nem fudendo que você está papando o mosquito lado de cima, no Mano É 4 do bote Mano Toma louco Toma louco Vem Escolhe o player É Eu vi Eu vi Airdropa está chegando Vocês não riram não dos meus plays não Olha os caras rachando o bico por causa dos meus plays mano Tô louco mano Essa era da boa hein Põe dessa paru Era pra ver se vocês vinha Ó aqui Foi só estratégia Pra ver se vocês vinha mais rápido Tá ligado? Vocês estavam com certeza Tá ligado? Eu vou colar aí Ha ha Airdropa 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 Olha o noob bagaçando um pouco velho E eu não vejo ninguém Airdropa 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 Ixi mano Tá imitando um cara aí mano Tá tirando É meu irmão aqui otário Tá tirando? Ele tá tirando? Ele tá tirando? Ele tá me mexendo? Não sei É bom recrutar mesmo Eu vou matar algum tipo de inimigo Antes que eu me pipar o kill lá de baixo Ele tá tirando x1 faz uma hora aqui com o boot Airdropa 12 12 12 Airdropa Deve 15 15 15 16 16 16 Em dois segundos, você me interrompeu aqui, senão você vai ver o Capitulo A gente vai explodir nosso carro ainda, o desgraçado Quer pegar aquele que eu vim? Isso é boiola, gente Vamo outro jogo Vem do play aí Bora, 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 bora Vou aí Olha que tá vindo Tá sem colete, Nub, ele tá sem colete, eu tirei o colete dele Não, é pra cima mesmo Tem que tá aqui em cima, vindo de carro Não, tá aí embaixo Pegou a plaqueta Pega esse carro e vem pra cá Busca aqui Vou botar a cabeça aqui pra fora Bora aí da roça, vai ficar... Não te apetei mesmo O que é que quer, ele taque nessa pedra aí, ó Deixa aqui, ó Nem tem ninguém, foi o que taquei, esmo O que é que vem daí, mano? Eu taquei no carro Tu tá com doença mental, mano, ficar fazendo essas porra aí Espera aí que eu vou te buscar aí, seu fresco Não, eu não quero, Carol, se bem que eu vou te torretar Pode vim, vem agora Cheguei até no Drift aí Aqui, ó Tem gente? É que eu bolo um beck, bolo um beck, bem rapidinho Não sabe nem cantar pra falar com ele O viadinho do caralho, cê é do meu quarto Já disse Eu vou mostrar o cabelo Que cabelo? Não tem nada, cê rasgou Iiiiiiii Tá olhando então Já ta desolindo, Bilal Oh meu deus do céu, mãe Toma, olha a pedra Ah Receba um Granada do Vito na cabeça Tem um Clash Royale perdido É, não sabe nem jogar um Clash Royale, não sei porque liga Tem Não sei, acho que é seu irmão que ta jogando aí Ai, ta jogando o Clash Ai, jogando essa bosta desse jogo Tenho raiva Eu tenho tudo seus espinhos do bagulho, que é isso Em vez dele ir lavar a louça, tu tá ligado? Capinar o quintal, ele fica jogando o QT Respeita que o meu clã do Clash é top 1 BR de Guerra de Clã Oh Eu baixei o hackeado pra mim, a minha trilha era maior Não Clash, nós manja Dá bola também, quem quiser tirar x1 aí Opa, não, Clash, nós escolhe também Ah, pode fazer uma Quem também quiser a boot, noob É, né, meu? Lá é noob também A gente até é top 1 BR do Eu vou colocar o nome de noob master, você duvida? A airdrop está chegando Aprende o nome, pai Pera lá Abaixa isso aí, cara, abaixa isso aí, maluco A airdrop está entregada O caso A airdrop está começando A puede ser Encamada Aplazão 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 Depois Aplazão Não sei se é um cãe ainda, nem tem um de ver os carinha. Não matei ninguém ainda, então? Tá só, eu matei 3 até agora. 3, 6, 6, 6 kills. Eu ando de carro, de carro, bem rapidinho, meu carrinho rebaixado, que enrosca em tudo canto é canto, até em uma beiradinha de calçada, acabou. 3.